Governadores da Amazônia defendem que o Brasil aceite o dinheiro do Grupo do Sete para a preservação da floresta. Em reunião para tratar das queimadas, Bolsonaro pede levantamento sobre reservas indígenas. Criminosos queimam ônibus lotado na Grande Porto Alegre e deixam 14 pessoas feridas. Em noite de fúria, dono de bar depreda dois carros e rouba um táxi em São Paulo. Policiais militares brigam em bar no Rio de Janeiro, trocam tiros e um deles morre. Em São Paulo, PMs usam distintivo falso da Polícia Civil e são presos em flagrante ao cobrar propina para não prender empresário. Relator apresenta parecer da reforma da Previdência no Senado e sugere emenda paralela para incluir estados e municípios. Recém-nascido é encontrado embaixo de carro na região metropolitana do Rio. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. Um rapaz de 24 anos teve a prisão preventiva decretada depois de viver uma noite de fúria na zona sul de São Paulo. Ele destruiu o próprio carro, o do sócio dele, roubou o veículo de um taxista e deixou aterrorizados os moradores de uma rua inteira. Dois policiais militares de São Paulo foram presos em flagrante por extorsão. Além de pedirem dinheiro para não prender um empresário, eles usaram distintivos falsos e se passaram por investigadores da Polícia Civil. Uma briga entre dois policiais militares terminou em tiroteio no Rio de Janeiro. Um deles morreu e duas outras pessoas ficaram feridas. A confusão foi neste bar em Marechão Hermes. Criminosos encapuzados incendiaram um ônibus lotado em canoas na região metropolitana de Porto Alegre. 14 pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave. E atenção, bandidos estão usando bicicletas de aplicativos para assaltar pedestres na zona sul do Rio de Janeiro. De bicicleta o assaltante se aproxima e... Uma operação da Polícia Federal contra o Tráfico Internacional de Drogas prendeu 12 pessoas e confiscou mais de 30 milhões de reais. Os entorpecentes eram enviados para fora do país escondidos em navios. Suaram atuando no porto de Itajaí. Governadores dos nove estados que compõem a Amazônia Legal defenderam hoje que o Brasil aceite recursos internacionais para combater os incêndios e também o desmatamento da floresta. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que pode receber os 83 milhões de reais oferecidos pelos países do G7 se o presidente da França, Emmanuel Macron, pedir desculpas a ele. A voz da presidência, Otávio do Rego Barros, confirmou agora à noite que o governo brasileiro está disposto a aceitar a ajuda internacional. Mas ele não foi claro sobre a condição imposta por Bolsonaro, ou seja, o pedido de desculpas do presidente da França, Emmanuel Macron. O presidente francês reagiu à recusa inicial do governo brasileiro à ajuda financeira do G7. Numa declaração à imprensa francesa, Emmanuel Macron não deu sinais de que irá se retratar pelos comentários considerados ofensivos feitos por Jair Bolsonaro. Durante encontro de diplomado, um relatório do Ministério Público Federal diz que organizações criminosas podem estar por trás de boa parte do desmatamento da Amazônia. Hoje a polícia ouviu suspeitos que foram flagrados destruindo a floresta. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Veja em instantes, polícia investiga outros casos envolvendo o estuprador que matou duas mulheres no Distrito Federal. Uma menina de oito anos sofre ferimentos graves ao cair sobre suporte de ferro em uma escola pública de São Paulo. Não perca, a gente volta já já. Uma menina de oito anos sofreu uma queda e ficou gravemente ferida hoje numa escola municipal de São Paulo. Ela teve o intestino perfurado por um ferro, passou por uma cirurgia para colocar uma bolsa de colostomia e está internada na UTI. Estou abalado. A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo lamentou o acidente, disse que a estudante recebeu os primeiros socorros imediatamente e que o corrimão já foi consertado. Informou também que está apurando o caso. O cozinheiro do Distrito Federal que confessou ter assassinado duas mulheres, entre elas uma funcionária do MEC, pode ter feito mais vítimas. Hoje, duas irmãs procuraram a polícia e disseram que escaparam do criminoso por pouco. Estas duas mulheres não querem... Estudante salva recém-nascido abandonado embaixo de carro no Rio. A chuva faz o teto de um shopping desabar e mulher é arrastada pela enxurrada na China. Você vai ver já, já. O relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, apresentou hoje o parecer que será analisado na Comissão de Constituição e Justiça. O relatório retira trechos do texto aprovado na Câmara e prevê uma proposta para incluir estados e municípios. A entrega do parecer estava prevista... Vamos utilizar todos os prazos que forem necessários. O ex-presidente Lula divulgou agora há pouco uma carta em que diz que recebeu como extrema indignação e repulsa o conteúdo das mensagens trocadas por integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. Hoje, novos diálogos entre procuradores foram divulgados pelos sites UOL e The Intercept Brasil. Nas conversas vazadas, os procuradores falam de maneira desrespeitosa sobre a ex-primeira-dama Marisa Letícia, morta em 2017, e ironizam o luto pelo neto Arthur e o irmão Vavá. Lula diz que os procuradores referem-se de forma debochada e até desumana às mortes dos familiares. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou a sentença do ex-juiz Sérgio Moro, que condenou o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, na operação Lava Jato. Bendini foi condenado a 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Os ministros entenderam que o réu não foi ouvido na fase correta do processo, que volta agora para a primeira instância. O governo de Porto Rico decretou estado de emergência por causa de uma tempestade tropical, que tem chance de se transformar em furacão. O recém-nascido foi encontrado embaixo de um carro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O estudante que ia para a faculdade ouviu o choro e resgatou a criança. Um choro de bebê que... Uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.